Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Hagazo e estamos aqui hoje para mais um unboxing do canal que rola mais ou menos aos domingos, né velhos? E hoje a gente vai abrir isso aqui, o Lego Os Incríveis, que completa a família Pera, porque há dois vídeos de unboxing atrás, a gente abriu aquele Lego que mostrava o Senhor Incrível, a Senhora Elástico e outros personagens como o Escavador e o Carro do Escavador. Então hoje a gente completa a família, porque esse aqui vem o Flecha, vem a Violeta, vem o Zezé e vem a Brick, só que em formato de minifigura, não é aquela Brick grandona da nossa série de Legos Incríveis, não. Bora lá, caras? Antes da gente começar, eu sempre peço a vocês aquele incrível like, então se você está vendo aí no seu celular ou está vendo na televisão, sei lá, onde você estiver vendo, clica nesse joinha aqui embaixo do vídeo para você me ajudar e mostra para os seus amigos. Vamos espalhar isso para todo lado, beleza? Hoje a gente vai pegar a nossa tesoura... Cadê minha tesoura? Cadê minha tesoura? Meu Deus do céu, minha tesoura sumiu, gente. Não faço ideia do que aconteceu com a minha tesoura, hoje a gente vai usar isso aqui, caras, o meu canivete do Metal Gear, que a gente também já abriu aqui no canal, e aí eu não preciso nem começar a avisar vocês, porque se você já não está usando tesoura com ponta e não deve usar, a gente nem deve chegar perto de facas ou canivetes, tá? Pede um adulto, fala, adulto, mãe, pai, vó, tio, tia, qualquer pessoa, abre isso aqui para mim. Ou então abre na brutalidade, com a mão mesmo, mas eu recomendo que você peça para um adulto tirar o plástico para vocês, porque a gente vai ver o que tem dentro da caixa nesse exato momento. Então, antes de começar, cara, isso aqui é um Lego Júnior, já expliquei para vocês no outro vídeo, então não vejo necessidade de explicar de novo o que é um Lego Júnior. Só preciso dizer a vocês que é o The Great Homescape, temos 178 pecinhas aqui, e é para 4 a 7 anos, então é um Lego mais tranquilo de montar. A gente vê aqui, ó, easy to build, fácil de montar, feito exatamente para essa galera. Então vamos cortar aqui rapidamente, olha só, e vamos ver o que tem dentro da caixa, desta delícia e desta felicidade, caras. A gente vai ter um carrinho, tipo um caminhãozinho Lego, e algumas coisinhas que fazem referência aí, talvez, a uma casinha dos incríveis. Então aqui dentro vocês estão vendo várias peças avulsas, caras, que loucura. A primeira peça é essa aqui, uma peça... Tá, né? Vamos ver o que mais a gente tem aqui dentro. A gente tem uma outra peça aqui também, deixa quieto. Temos um pedaço do carrinho aqui, olha só, ele já vem quase que 100% montado, né? Só falta colocar os troços aqui em cima e terminar de montar o carrinho. Então qualquer um consegue montar sem muitas dificuldades. Aqui a gente tem um negócio número 2, olha só que maravilha, com várias, várias pecinhas, inclusive eu já vi uma cabecinha incrível aqui. Eu não sei se é o Flash ou se é a Violeta, acho que é o Flash, a gente vai ver já já, caras. Aqui a gente tem isso aqui, parece um set de portas ou janelas Lego. A gente tem, olha só, rapaz, olha o manual. Vamos dar uma conferida aqui no manual. Manual Lego é sempre bonito, né? Então aqui a gente tem o Lego Júnior e temos várias e várias coisas aqui dentro do manual, tipo como montar um tutorial para a vida, o universo e algo mais. Negocinho número 3, olha lá, com peças coloridas também. Esse aqui tem muita peça colorida, né? O da semana passada que a gente abriu, que foi o Lego Jurassic World, o Reino Ameaçado, eram peças mais cinzas e azuis. Quem viu aquele vídeo, cara? Comenta aí. Vamos que vamos, eu quero todo mundo mandando aí nesse momento, enquanto eu boto a caixa no chão, hashtag eu sou incrível nesse vídeo. Eu quero ver todo mundo fazendo uma montanha de comentários, tipo hashtag eu sou incrível, eu sou incrível, eu sou incrível, eu sou incrível, porque todos nós somos sensacionais e incríveis, não é mesmo, gente? Vamos lá, a gente tem o negócio número 1 aqui, que tem pecinhas menores, mas é onde a gente vai começar a montar, e é isso aí. No meio da semana a gente abriu o quê? Disney Infinity, e agora nas férias de julho a gente vai abrir brinquedos e coisas assim, nos domingos e nas quartas-feiras, então você gosta de unboxing, ter unboxing dobrado durante as férias. Bom, vamos lá, caras, depois disso tudo a gente vai começar no número 1, então cá estamos, já vamos jogar aqui na nossa parte, e aparentemente o primeiro boneco que a gente vai abrir, caras, é a Brick. Que beleza, todo mundo esperando que a gente abrisse Violeta, Zezé, até Violeta aqui também. Então primeiro já vinha a Violeta e a Brick, já vinha as duas aqui, no primeiro set, pode isso, dois bonecos aqui num set só. Bom, vamos lá, cara, já colocamos tudo aqui, e aí a gente vê rodinhas, já vemos aqui, olha só, a cabeça da Brick veio na roda, bem entalada, né? Vamos tirar a cabeça dela aqui, e aí já podemos começar com a Brick mesmo, caras. Então observe a carinha dela, ela tem uma cara de mal, e aqui atrás ela tem uma cara de menos mal, mais mal também, né? Só que ok, né? Tipo essa cara que eu estou ok, o boladassa, boladassa, Brick boladassa, né? Hashtag. Bom, deixa aqui então, vamos ver o corpinho da Brick, olha lá, Brick significa em inglês o quê, cara? Quem sabe aí nos comentários, rapidamente, pode dizer, significa tijolo, caras. Por isso que a gente tem essa roupa tijolada aqui da Brick, e tijolo significa o quê? Violência, brutalidade, aquela coisa dura, e a Brick é exatamente isso, ela é, fortona, e aquela coisa dura, né? Tipo uma pessoa super forte aí, e aqui ela vai atrás da família Pera, tentar dominá-los, ou tentar capturá-los, por assim dizer. Olha só o nível de detalhes da Brick, caras. Então a gente tem meio que um colã em forma de tijolo, né? Aparentemente é moda isso, ela pegou um colã e falou, nossa, eu vou me inspirar num tijolo. Eu não posso dizer nada, né, caras? Tem cada gente louca aí no mundo que quer se inspirar em alguma coisa bizonha, mas tá bom, tijolo, né? Bom, massa, ótima inspiração. Vamos já colocar aqui, caras, essa cara de boladaça da Brick, né? Afinal de contas, ela tá aqui agindo como uma vilã, então por que não botar a carinha de eu vou quebrar você? E aí, né, fazendo aquele trocadilho com um tijolo, quebrar a Brick. Temos um cabelinho dela aqui, já vamos colocar pra poder tampar aquela outra cara. E notem como a Brick, apesar de ser focada em tijolo, tá aqui focada em um cabelinho estiloso. Então, ela sai de casa, arruma o cabelo e quebra tudo. Bom, caras, além do cabelinho, a gente tem aqui também a parte de baixo da Brick. A câmera tem que focar aqui pra gente, pra dar aquela força. Aí, beleza, câmera. Valeu. Aqui, ó. Ela tem tipo um colan, né? Um maiô, e aí tem a parte de baixo do maiô aqui. Então vamos terminar de montar a Brick. Olha lá, ó. Tudo se encaixa e fica maravilhinda, cara. Olha, olha. Vocês acham que a Edna Moda aprovariam esse visual ou nem? Fica aí nos comentários a dúvida, né, velhos? Eu não sei. Eu achei bem estiloso. Vamos ver de novo. Olha aqui, ó. Brick. Vamos lá, foca a câmera. Aí, ó. Ela aqui em todos os seus detalhes pra vocês. Olha ela de cara aqui, ó. Olhando pra vocês. Colega, galera. Beleza, eu sou a Brick. Uma voz massa, né? Ia ser engraçado também se a Brick tivesse vozinha. Tipo, e aí, gente? Tudo bem? Eu sou a Brick. Não ia ter sentido nenhum, né? Porque ela é toda parruda, fortuna. E aí com a vozinha de, olá, pessoal. Não rola, não rola. Mas de qualquer forma, vamos lá. De novo, vocês acham que a Edna Moda aprovaria este visual como uma vilã de qualidade ou uma vilã de quinta categoria, cara? Todo mundo comentando aí por que isso é super importante. Bom, deixe a Brick aqui. Dê uma nota de 0 a 10, onde 0 é muito legal e 10 é extremamente legal, né? Uns 10 levels a mais para a Brick. Cara, vamos ver só de novo daquele jeito, né? De frente, de lado. Olha só, tá coladinho aqui pra vocês, ó. De costa, do outro lado, de baixo. Olha aí, ó. Pezinho da Brick colado pra vocês. E de cima, cabelinho batido ao lado. Porque, afinal de contas, mesmo você fazendo vilanice, você tem que ser bonito, né? Então, vamos lá, gente. Ou apresentável. Vamos lá, gente. Então, deixa a Brick aqui e vamos ver o que a gente começa montando. Porque algo me diz que vamos usar a maioria das peças pequenas da parada toda. Aparentemente, como vocês podem ver aqui, ó, a gente tem no manual o primeiro negocinho. Tem a Brick, tem a Violeta, tem um carrinho e tem duas paredes de tijolo. Então, vamos focar nas paredes de tijolo aqui. Os tijolinhos, esses tijolinhos são aleatórios. São meio que, tipo, sei lá, o poder da Brick, né? Tá, vamos lá. A Violeta a gente monta quando terminar de montar a nossa parada para vocês aí que estão esperando a Violeta. Vou separar as pecinhas dela aqui e deixa quietinho. Calma, calma, que esse unboxing tá chuchu, beleza e maravilha, caras. Então, começamos com o carro e olha só, vamos lá, vamos montar esse carro maravilhinho aqui que é tipo um caminhãozinho. Prontamente pronto, caras. O carrinho está aqui e vocês podem ver, olha ele aí, ó, nos seus detalhes e podem ver o tamanho aqui perto da minha mão. Na verdade, esse é o carrinho da Brick. Então, a Brick tá aqui, ela vem e monta no carrinho. Vamos mostrar a vocês os detalhes incríveis aqui, ó. Então, a gente senta a Brick no carrinho. Calma aí, Brick, isso, ó. Pronta para dirigir e para mostrar todo o seu potencial. E aqui atrás vocês veem que tem meio que uma alavanca para a gente poder jogar as paradas. O que a gente faz? A gente pega um tijolo, bota aqui assim, olha lá. E aí, você aperta aqui e tampa o tijolo nos incríveis. Aparentemente, belo poder, gente. 10-10. Gostei. Podia lutar contra o super-homem, ia dar muita pressão. Olha lá, lá se vai a Brick com o seu tijolinho. Dá para guardar os outros aqui atrás, né? Se você quiser, pode botar aqui um monte porque, afinal de contas, tem que tampar. Haja tijolo, amigos. Haja tijolo para tampar nos amigos. Pronto, aí, ó. Botou aqui e é isso aí, ó. Você pensa, Brick, você vai construir sua casa? Não, eu vou tampar tijolo nos outros, ó. Jogou o primeiro tijolo. Aí, pega o segundo, bota aqui. Aí, tampou também. As chances de você perder esses tijolos são mais de 8 mil. É óbvio que você vai perder esses tijolos. tijolos para arremessar aleatoriamente. Eu prefiro colocar aqui, ó. E aí, você monta tipo uma paredinha de tijolo. Olha lá. Pequena paredinha de tijolos e aí deixa aí, velho. Eu acho que é mais legal do que ficar tampando o tijolo para lá e pagar e perder tudo isso, né? Agora, vamos montar a Violeta, cara. Essa Violeta também é massa. Só que a Violeta, ela tem tipo uma carinha só. Olha só, a carinha da Violeta aí em detalhes para vocês poderem ver. O batonzinho e ela está com o uniforme. Não, na verdade, tem dois. Olha lá. Carinha de preocupação. Olha, rapaz. E a carinha de... Vamos fazer uma carinha de preocupação porque ela está pensando no Toninho. Eu só estou falando isso porque a gente gravou hoje e saiu o episódio da nossa série de Legos Incríveis que ela estava bolada e o Flash ficou enchendo o saco dela falando ela está pensando no Toninho. ela está pensando no Toninho. Ela aqui é o Toninho. Bom, aqui a gente tem a roupa dos Incríveis. Olha só, bem parecida com as outras roupas que a gente viu e o detalhezinho aqui dela ser uma menininha, né? E aqui o cabelinho dela, cara, é muito legal, né? Muito bonitinho, muito fofinho com um arquinho aqui na cabeça. Ela é muito, muito massa, cara. Temos ela quase completa. Está faltando a parte de baixo aqui. Então vamos completá-la. Essa é a incrível Violeta Pera, cara. Dá uma nota aí de 0 a 10 para a Violeta Pera. E vocês podem ver de frente. Olha ela aí. Olha ela de costas. Olha que legal. O cabelinho dela é muito, muito bonitinho, né? Aí você vê ela de lado, você vê ela do outro lado, as mãozinhas, de baixo. Olha aqui, ó. O pezinho dela, né? Que maravilha. E de cima, também pode ver. Essa foi Violeta Pera. Muito bonitinha. Olha ela aí, ó. Vai, 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 vai. Câmera, precisamos de você para focar. Aê, moleca. Ó, Violeta Pera, muito fofinho. E aí temos o carrinho da Brick e a Brick aqui. Esse foi o saquinho número 1. Vamos para o saquinho número 2. Mas, primeiro, falta um detalhezinho aqui, caras. Ela vem com este detalhe, parece um escudinho, então vamos colocar na mãozinha dela aqui, porque a gente tem o poder dela. Então, ó, tá na mãozinha dela, como se fosse um escudo, né? Só que a gente vem e coloca isso aqui, assim, encaixa nessa parte aqui, ali, ó. E aí ela fica como se estivesse usando o seu poderzinho. Pode abaixar o poder. Olha lá, ó. A Violeta, ela tem o poder de escudo e ela tem o poder de ficar invisível, né? Então ela usa aqui seus escudos para proteger a família inteira. Olha só como a gente tem os detalhes de raios aqui, né? Agora sim, saquinho número 2. Caras, o saquinho número 2 é aquele onde a gente vai construir o Flecha e onde a gente vai construir também o que parece ser um Toboágua ou uma parte aí da Casa dos Incríveis, porque, afinal de contas, a gente está construindo o set onde a Brick invade a Casa dos Incríveis em busca de tentar sequestrar o Zezé, a Violeta e o nosso querido Flecha. Então o Flecha a gente abre depois. Vamos, porque a gente acabou de abrir a Violeta, né? Vamos aqui então já focar nas construções. E tudo começa com esta pecinha sensacional linda aqui, que parece uma peça azul, né? Cor de piscina. O que eu estou vendo aqui a gente tem um skate, então. Vamos já começar a montar esse skate, caras? Porque aí as pecinhas já diminuem um pouquinho e essas aqui que podem rolar não caem no chão sem a gente ver. Então observem o skate rapidinho já foi montado. Temos agora pela primeira vez nesse canal um skatezinho Lego. Então, ele passa aqui e se a gente quiser pode botar a Violeta descoladaça aqui, andando de skate essa menina. Olha só, está soltando poder andando de skate, coisa do dia a dia. Vamos impressionar o Toninho. Como se precisasse, né? Porque ela é incrível pra caramba pra ficar preocupado de impressionar a carinha da sala dela. Meu Deus do céu, vamos ser... É ele que tem que impressioná-la, não é mesmo? É dever do Toninho impressionar a incrível Violeta porque ela é demais, tá? Então, deixa ela no skate ali agora e vamos para a nossa montagem aqui da parte do tobogã, parece. Caraca, caras, é a primeira vez que eu vejo que literalmente ele está pedindo aqui, ó, pra você jogar essas pecinhas Lego aqui dentro pra parecer uma piscina. Então, e aí? Está parecendo uma piscina Lego aqui pra vocês, ó? Olha lá, a água andando e fazendo barulho de plástico. Quem diria que a água... Ó a onda, ó. Olha a onda. Olha a onda. Olha a piscina. Que realista, cara. Que realista. Brincadeira, essa parte muito legal, né? E aí fica o brilhinho da parada aqui como se realmente fosse uma água. Eu não sei também. Vamos ver se vai pedir pra construir mais coisa e aí a gente vai usar isso aqui. Por enquanto não, por enquanto isso aí são as ondas da nossa piscina. Ora, ora, ora o que temos aqui, cara. O que parece ser um tobogã, coincidentemente, no episódio de hoje. Também você está vendo esse vídeo na data que ele foi ao ar, a gente desceu um tobogã usando um senhor incrível. Que maravilha. Então, deixa quieto aqui e continuando a nossa descida, né? A Violeta pode vir aqui e descer de skate. Não foi muito bem sucedida. Corta, corta. aparentemente terminamos mais uma construção, cara. O que parece ser um tobogã. Ele tem uma proteção aqui, pelo visto. A gente pode retirar e aí a gente consegue ver e os meninos podem descer aqui e cair em algum lugar que a gente ainda vai continuar montando, né? Aqui atrás, olha só os detalhes. o que eu mais gostei foi essa pecinha aqui customizada, que parece que tem um rádiozinho dos incríveis, uma coisa interessante. E temos também agora que abrir o Flecha, caras. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é montar essa arminha de água aqui do Flecha, ó. Não sei se estou conseguindo ver. É bem simples, mas bonitinha. Vamos lá, caras. Olha só. O Flecha tem uma carinha, não sei se estão conseguindo ver, mas ele tem as sardazinhas também. É difícil de ver. Ele tem essa carinha aqui e quando você gira, olha só, bem perto de vocês, ele tem uma carinha mais sorridente. Eu acho que essa carinha mais sorridente diz mais da personalidade do Flecha, então é ela que a gente vai usar. Vamos colocar o cabelinho dele aqui, então. Já deixando essa carinha sorridente aqui, ó. Esse menino, caramba, cara, é difícil. Bota o cabelinho dele. Ele já tem, ele tem tipo 8 anos e já está com entradas nos cabelos. Olha só. Ai, é brincadeira essa parte, olha aí. Bonitinho, né? Agora vamos colocar no corpinho dele. Olha só. O detalhe do corpinho é muito parecido com os outros dos Incríveis, então não vou focar tanto nisso aqui, não. Vamos já montar ele aqui. E aí o que eu preciso mostrar a vocês, ó, bem louco, né? O que eu preciso mostrar a vocês é a perninha, porque é perninha de criança Lego, porque o Flecha ele é menor aí do que a Violeta mais novo, por assim dizer. E temos aí a perninha dele. Esse é o Flecha, cara. Você tem que ajeitar o cabelinho dele aqui. Beleza. E aí temos o Flecha, temos a Violeta e são as figuras que temos aqui no momento. O Flecha ajeita ele aqui. Temos a Brick também, que tá aqui dirigindo seu carro até agora. E agora, cara, a gente vai abrir o terceiro e último pacote, terminar a nossa montagem e tirar ele. Que todo mundo tá louco pra ver o Zezé, né? Nós vamos só botar a arminha aqui de água do Flecha até ele, porque afinal de contas ele não usa essa arma de água no dia a dia, né? Mas ele tá aqui na piscina brincando, então ele usa essa arma de água e joga aí nas outras pessoas, joga água na galera numa brincadeira extremamente sadia e bacana, que geralmente a gente faz quando a gente tá na piscina, né? A gente brinca aí de jogar água nos outros, né? Claro, se eles aceitarem a brincadeira, nunca força nenhum tipo de brincadeira nas outras pessoas, porque senão você tá sendo chato e tá atrapalhando a vida das outras pessoas, então não faça isso, beleza? Vamos agora para... Haja barulho, amigos! Para o terceiro e último negocinho que tava invertido, então saque o número 3, bora lá! Já viu o Zezé, mas vou deixar ele aqui, caras, porque ele é a coisa mais fofinha que eu já vi em Lego desde que a gente abriu o Baby Groot aqui há um tempo atrás. Se você não viu, caras, tem como você ir na descrição aí do vídeo e clicar, eu vou deixar também nos comentários pra facilitar, então sobe, se tá vendo no celular, vai subindo até chegar nos comentários, o primeiro comentário vai tá lá. Aí você clica na playlist e vai assistindo os vídeos que a gente, que você não viu ainda da gente abrindo brinquedos, porque é super, super legal e super divertido, tá? Vamos então montar o que parece ser o resto do cenário e o resto da casa. Aqui a gente tem meio que uma pedrinha, um negócio protetivo aqui pro Zezé, mas a gente vai montar quando a gente for montar o Zezé, então deixa essa parada pra lá, deixa a piscina pra cá, vamos terminar de organizar as paradas aqui e aí a gente vai precisar, caras, disso aqui ó, que é aquela peça que a gente começa aqui que vai servir pra poder guardar ou montar o resto das paradas, então, bora lá. Olha isso, cara, vocês tão vendo aqui o que parece ser uma lareirazinha e olha que bonitinho isso que eu acabei de montar aqui, caras, o quadro da família Pera aqui em detalhes, então a gente tem o Beto, tem a Violeta, o Flecha, a Helena e Zezé, o grande Zezé Pera. Que bonitinho, né, cara? 100% lindo. Beleza, então, vamos ver onde que a gente vai colocar isso aqui. Ah, rapaz, olha só, a gente encaixa isso nessa parte aqui, só tem que saber onde exatamente, acho que é dentro mesmo. Olha lá, que loucura, cara, é exatamente aqui, e aí você tem tipo uma parede secreta, uma parada assim que vai se movendo. Vamos ver como é que isso vai funcionar aí. E olha que bonitinho, caras, temos aqui uma estantezinha com o telefone dos incríveis, tipo uma referência só o telefone do Batman mesmo, o telefone vermelho, se tocou, tá tendo treta na cidade. E aqui, ó, a gente pode abrir, olha lá, ih, rapaz, tirei a gaveta. A gente pode abrir aqui, temos uma gavetinha onde ele guarda o que parece ser um celular, um controle remoto, alguma paradinha assim. A gente acaba de fazer uma luminária Lego, caras, e aí a gente vai encaixar ela nesta partezinha aqui, olha que bonitinho. E aí agora eu tô começando a entender o que a gente tá montando, ó, luminária, uma plantinha, aqui tem o telefone e aqui tem o que parece ser um sofazinho e a lareirazinha aqui, como se fosse a sala deles e tomou água que na verdade não tá entrando na água ainda. E olha aqui, caras, o que parece ser, eu não sei se é um banquinho, se é um balanço, né, mas olha o nível de detalhe, isso aqui é um suquinho de laranja, cara, que tá aqui do lado pro pessoal relaxar, uma plantinha e uma redinha do lado de cá. Aparentemente está pronto, caras, a gente acabou de montar, então tem essas peças separadas aqui, a gente vai ver um pouquinho mais de detalhes em breve, mas agora é a hora que vocês tanto queriam que a gente vai montar Zezé, velho, essa coisinha mais fofinha de leve que eu já vi. Olha o tamanho disso aqui, velho, acho que não dá nem pra vocês verem em detalhe, é muito micro, cara, se você não tiver cuidado, você vai perder. Então, ó, vou jogar pertinho aqui pra você, olha isso, cara, que bonitinho, isso aqui é a carinha do Zezé e ele só tem essa carinha mesmo porque ele é careca, né? Então, só essa aqui mesmo é uma cara de vou destruir você, parece fofinho, mas eu sou boladaço. E o corpinho dele, cara, é tipo uma pecinha Lego mesmo, é pequenininha, é igual a gente vê lá no nosso jogo, né? Então montamos aqui, esse é o Zezé, caras, olha o naipe dele, ele é muito pequenininho, pra vocês terem uma ideia, olha o tamanho do flecha que já é um boneco Lego pequeno. Olha isso, ela é do tamanho da perninha Lego, cara, que coisa mini, mas extremamente fofinha é esse Zezé de Lego, tem que ter muito cuidado com ele. Olha só, a figura normal é a Violeta. A Violeta tá aqui, vamos levantar essa parada dela aqui pra gente poder ver, ó, e olha o tamanho do Zezé, só pra vocês começarem a comparar, né? Porque às vezes você olha pra câmera e fala, não, mó grandão. Ele é muito, muito pequeno, caras. E aí ele vem dentro dessa parada aqui que é meio que a zona de proteção dele, então a gente joga o Zezé aqui dentro, tá tipo no berço, né? Ó, lá aqui a gente faz uma bolinha, é como se fosse, eu imagino que seja como se fosse um poder dele ou alguma parada, então a gente fecha aqui, o Zezé tá preso, ó lá, mimimi, ó o barulhinho dele, o Zezé loucaço. E aí a gente vem aqui, ó, chega nessa parte e arremessa o Zezé, ele sai rodando, então de novo, arremessa o Zezé e ele sai rodando. Então isso aqui é um, basicamente, lugar pra descansar barra arremessador de nenéns. Ótimo, que maravilha. E aí com isso a gente encerrou, então temos aqui o set completo, né? O que parece ser, sabe o que o Zezé cabe aqui dentro, cara? A bolinha dele não cabe não, ó, não cabe não, mas ele sozinho cabe pra poder descer ali. Temos o tobogã então, e aí a gente pode, por exemplo, botar a piscina logo aqui assim, levantar essa parada, botar, vamos levantar ela aqui assim, a proteção, bota a piscina aqui e aí o caboclo desce daqui até lá, né? Vamos botar o flecha aqui pra descer, tá pra gente ver, ó. Pronto, só errou a piscina e caiu, machucou, mas o flecha tá aqui agora nadando loucamente, cara. Massa, né? Temos essa parte aqui pra vocês poderem ver em detalhes, fecha e abre, olha só, observa, aqui é como se fosse a sala deles mesmo, aqui a gente tem uma piscininha pra poder curtir, né? Nadar e etc. e aqui a gente tem esse outro negócio pra servir aí como realmente uma cena pra você poder montar os tijolos da Brick e é claro, vamos colocar do lado de cá que aí facilita, o carrinho dela, basicamente, este aí é o set que a gente acabou de abrir. Como a gente pode ver, a gente tem um quadrinho aqui, ó, que mostra mais ou menos qual é a pegada da parada, então tá o flecha andando de skate aqui na parada na água, o Zezé caindo com meteoro aqui em cima, né? coisa normal do dia a dia dos incríveis e aí você tem a violeta aqui também sendo atacada por um tijolo. Quando eles olham, a Brick tá chegando aqui de carro metendo tijolada e vem Zezé pegando fogo, então esse negócio aqui é o Zezé como se fosse ali no meteoro mesmo, enfrentando o flecha e a violeta. E aí E aí E aí E aí E aí Bom pessoal, esse foi mais um unboxing aqui do canal, eu quero saber como que eu vou fazer pra poder a gente abrir veio essa pecinha a gente enfia aqui por baixo e ó Aê desmonta a parada. Esse foi o unboxing aí do Lego Os Incríveis esse é o segundo e último unboxing que a gente vai fazer dos incríveis no canal porque eu não consegui trazer os outros sets, infelizmente Zezezinho cara dá um like pra esse Zezé acho que não vai nem conseguir focar o tamanzinho dele é muito pequenininho cara ele nem mexe ele é só uma pecinha mesmo ele é igual o Baby Groot mesmo e aí você pode votar aí nos comentários quem é mais fofinho Zezé ou Baby Groot que a gente abriu lá quando a gente abriu a Milano dos Guardiões da Galáxia obrigado por terem assistido espero que tenham gostado só pra vocês terem ideia agora do tamanho na minha mão temos o carro que vem a Brick aqui na minha mão também a gente tem a primeira cena que é a parte maior da cena que é bem bonita a gente tem a piscina também a piscina é do tamanho da palma da mão caras e aí o Flecha tá aqui nadando e curtindo ainda temos o skate a violeta e essa outra parte aqui ó também na minha mão pra vocês verem é isso aí espero que tenham gostado lembram sempre que a gente faz unboxings aqui no canal todo domingo e toda quarta-feira durante as férias continua vendo os outros vídeos do canal entra clica em Agazo vai em vídeos e assista e é nóis me segue no Twitter no Instagram e eu vejo vocês também lá no nosso segundo canal youtube.com barra Agazo2 onde a gente faz vlogs, reacts e interage com as cartinhas que vocês mandam na caixa postal valeu e tchau wow